Glória Glória ao Salvador Glória Glória nas alturas Glória Glória ao impotente Glória ao nome do Senhor Ao Cordeiro Deus e Vencedor Glória ao Salvador Diga Glória 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 ao Salvador Diga Glória 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 ao que venceu na cruz Glória 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 nas alturas Glória Glória ao impotente Glória ao nome do Senhor Ao Cordeiro Deus e Vencedor Glória Glória ao Salvador Glória 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 nas alturas Glória Glória ao impotente Glória ao nome do Senhor Ao Cordeiro Deus e Vencedor Glória Glória ao Salvador Glória ao Salvador Glória ao Senhor Diga Glória 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 ao que venceu na cruz Glória ao nome de Jesus Glória ao nome de Jesus Glória ao nome de Jesus Glória ao povo de Jesus